Estou com os três olhos. É assimilar, Trish? É assimilar não, é esqueci. Ai, gente, não sei o nome. Vou colocar aqui na tela, porque eu esqueci. Mas a gente vai abrir, ó, ver o pacotinho assim. Creio que está uma caixinha aqui. Aí a gente vai abrir, né? Ela é assim, tem um negócio assim e uma bolinha. Vamos abrir aqui, tirar o plástico para ver, né? Acho que vem dentro de uma caixa. Pode abrir? Pode. Vamos lá. Agora vamos ver se está certo, não é porque o número... O número do nosso pé é diferente, né? É, eu não sei. Se pegar o meu, se pegar o meu, se pegar o meu não. Vamos abrir para ver. Aí é o meu, filho. Está ficando muito grande, hein? Se poder ficar grande, hein? É, gente, eu não sei. Eu acho que esse aqui é o dela. É, esse é o meu. Ele está bem pequenininho, não é, não? Vamos lá. Eu vou... Então me dá para cá, se for o teu. E eu vou falar, mostrar, vou mostrar o dela mesmo. Ó, aqui é o cadarço. Ele é desse tipo botinha, né? Cano alto. Ó, tem um negocinho aqui, o nome. Mas ele está meio clarinho, né? É, ele está meio clarinho. Não sei se o original, acho que nem assim não. Acho que é mais escuro, ó. Ele é mais escuro. Mas ele é bem bonitinho, ó. Eu achei. Ó, tem o nome ao estar aqui. E o nome está escrito certo, ó. É, deixa eu ver aqui. Esse aqui. Aqui também, ó, tem o nome ao estar. Espera aí. Eu vou ser sincera aqui, viu? Tem uns defeitos mínimos, sabe? Na pintura. Falha assim, ó. Voltando. Ou borrado. Ó, aqui também tem dois nomes que borramam aqui. É, borradinho, sabe? Tipo, mas de longe não se dá para perceber. É, porque ele ia ficar olhando assim, olha. Ele ia estar olhando o nosso pé assim, né? De perto. Mas, ó, gente, como ele é lindinho. Por ser também é pirata, né? Sem pé. Por não ser original. Acho que é, não. Acho que é, acho que é similar o nome. Está bonito. Agora a gente vai colocar o cadastro e a gente vai colocar no pé para mostrar para vocês. Cadê o outro? O nosso pezinho. Colocamos no cadastro. Ó. E o que eu achei também. A palmilha, a palmilha que vem, ó, aqui dentro. Não precisa tirar não, filha. Pode ficar. A palmilha que vem aqui, ó, é bem fininha. Então, depois eu quero comprar uma melhor, mais grossinha, mais fofinha. E, tipo, usar com a meia, sabe? Mais fofinha também, para ficar mais confortável. E chegou, gente, bem antes do tempo. Muito antes. Era para chegar dia 18, não foi, Julia? Chegou hoje, dia 7. Então, foi bem antes do prazo, né? Que eles tinham andado. E é isso, gente. Amamos, né, Julia? Muito, amarei. E a gente pretende depois ficar comprando outras cores. Vermelho. Eu acho muito bonito o vermelho e o branco. Eu acho muito amarelo. Qual é a próxima cor que tu vai querer? Amarelo. O amarelo? Eu acho que eu vou querer o vermelho. Ou rosa, né? Eu amo rosa. Mas eu vou querer o vermelho e o rosa. Então, o vermelho e o amarelo. Gente, agora a gente vai colocar no pé. Na verdade, Julia já tá. E agora eu vou colocar também para mostrar para vocês como é que ele fica no pé, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo, mas assim, de indicação, né? Caso vocês se interesse em comprar algum alstad da Shopee. E eu quis mostrar mesmo como que é, né? Que não é original, mas assim, é bem parecido. E se você não olhar de perto, você não vê praticamente defeito nenhum. Só se olhar muito, muito de perto. É, só foi aqui que veio a navegagem. É só as pinturas, né? Que vem os borradinhos, tem lugares que vem faltando. Tem pó aqui, ó. Até o nome tá descolando aqui, agora que eu vi, ó. Mas eu vou ter que passar uma colinha. Esse aqui, mano? É. Mas é verdade demais. Tem cor aqui. É. Passar uma colinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a iluminação. Coloquei até uma lanterna aqui para ficar mais claro. Porque a gente tá gravando à noite. Né, Juju? Mas a gente queria gravar logo. Né, ansiedade e abrir logo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dá um tchau, filha. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece do like. Né? Tchau. Tchau. Tchau.